A municipalização do trânsito em Poços de Caldas começou a ser efetivada em 2015 e com isso diversas alterações puderam ser realizadas, como a instalação de radares na Avenida João Pinheiro e a instalação do sistema rotativo pago Zona Azul. Junto a essas medidas integra também todo o estudo de implantação do Zona Azul, que talvez nesse conjunto tenha sido o projeto de maior impacto, não só necessariamente no aspecto de estacionamento e acesso de veículos a estacionamento na área central e nos pontos mais críticos, mas principalmente a redução da circulação desnecessária em busca de vaga. O Francisco acredita que as melhorias deixaram o trânsito na cidade melhor e mais seguro. Antes era uma loucura, né pessoal? Corria muito, sempre um estava ultrapassando o outro, pondo um risco o carro do outro, né? Agora não, agora já está mais calmo, já está bem tranquilo, está muito bom. Já a Mariângela cita o que precisa melhorar no trânsito de Poços de Caldas. Precisa um pouco mais de sinalização na João Pinheiro. Algumas coisas precisam sim, algumas placas, mais pinturas, deixar mais sinalizado. E ainda existem muitos desafios pela frente, como a questão dos pedestres, apesar da pintura das faixas pelo centro da cidade. Entretanto, já é possível notar a redução no número de acidentes. Esses fatores conjugados nos permitiu redução de mais de 50% de acidentes com vítimas na João Pinheiro, uma melhor organização do trânsito, uma melhor condição das pessoas, não só de circular, como também de estacionar em Poços de Caldas.